Bom dia meu amor! Bom dia! Mais uma vez aqui no meu quarto, onde nós vamos fazer agora uma rotina facial e corporal, coisas que eu tô usando, coisas que eu gosto. A rotina facial vai ser uma rotina simples, tá? Nada demais. Uma rotina simples do dia a dia mesmo, pra você que não tem muitos produtos. E a corporal é a coisa que a gente faz sempre, né? Creme no corpo, perfume, desodorante. Deixa o like do amor se vocês gostam de vídeos da Abelha Rainha. Se inscreve no canal também, minha vida. Seremos aí a semana toda só com vídeos da Abelha Rainha. Então se você gosta da marca, se você tá conhecendo, se você quer saber um pouquinho mais, já se inscreve e fica por aqui, porque teremos a semana inteira de vídeos da Abelha Rainha, tá bom? Então vamos começar a transformação. Bom, no rosto. Eu já lavei o meu rosto, tá com sabonete. E agora, deixa eu pegar o algodão. Lavei o meu rosto no chuveiro, com água morna. Inclusive eu tomei banho com água morna, porque tá bem calor aqui hoje. E eu vou tá fazendo o quê? Tonificar a minha pele. Vou usar esse tônico aqui da Acneal, ó, que foi um lançamento aí na campanha passada. Já tá acabando o meu. Eu comprei assim que lançou, a Neia me mandou. Inclusive todos esses produtos vocês encontram com a Neia Distribuidora. Você quer revender? A Neia, ela tem de toda a região de Guarulhos, São Miguel Paulista. Aí junto com ela tem a Cintia Multimarcas, que ela atende em todas as estações de São Paulo, tá? Ela entra em todas as estações. E também tem a Marciele, que trabalha ali na região de Porangaba, que é a cidade onde ela mora. E aí ali ela atende, a Abelha Rainha, quem quiser produtinhos, ela atende por ali também. Esses produtos, a maioria deles que me deu foi a Neia, né? Distribuidora. Inclusive esse tônico aqui ela também me enviou na época, e ó, e já tá acabando, porque já faz um tempinho. Então eu vou tá passando ali no rosto, depois de lavado, tá? Já lavei, como eu disse pra vocês. Aí eu vou colocar. Eu amei esse tônico, ele não arde a pele. Não, gente. Ele é muito gostosinho, ele não arde a pele. Não deixa a pele irritada. Eu gosto muito dele. Tem um cheirinho bem tradicional da linha Acneal, né? Porque é uma linha voltada pra peles oleosas, pele acneica, pele que dá fácil. Embora esse daqui, fala que é pra todos os tipos de pele, tá? Aí a promessa dele é que fecha os poros. Limpa e fecha os poros. Eu não tenho poros abertos, mas eu acredito que seja verdade, porque ele dá um geladinho na pele, gente. Ó, eu gosto tudo aqui no pescoço também. Amo tonificar a pele, acho que é muito importante. A gente sabe que tônico ele devolve o pH, né? Pronto, olha, fica geladinho o rosto, gente. Eu amo esse tônico da Acneal, amo de paixão. O rosto fica bem geladinho, bem gostosinho, sabe? Eu adoro. Depois disso, ó, a pele já tá sequinha já com o tônico, né? Porque absorve fácil. Eu vou tá colocando um creme. Na área dos olhos, vou tá usando esse pepnil aqui, ó. Esse daqui é o que eu tô usando durante o dia, tá? Porque ele tira o inchaço dos olhos. Então é aquela cara de acordei? Acordei agora! Ele tira aquele inchaço, que é aquela bolsa que fica aqui. Ele ameniza, na verdade, né? Então eu gosto de usar ele durante o dia, ó. Eu coloco um piquinho assim de cada lado e venho com um carinho assim, de dentro pra fora, ó. Com o dedo bem suave. Ele deixa uma sensação tão gostosinha, gente, sério. Um geladinho assim, sabe? Tipico de pepino, né? Ó. Faço assim. Ele absorve rápido, não fica grudento. Já absorveu. E eu, ó, tô deixando ele assim, ó, sinto gelado. Depois que a gente espalha, que passa, né? Porque daí o produto vai... A pele vai absorver o produto. Amo demais isso, gente. Sério. Aquele tipo de creme que a gente vicia. Vicia, cara. Vicia. Então eu tô amando isso daqui. Eu adoro. Dá uma sensação muito boa. Ó. Essas batidinhas é importante, né? Pra gente... Pra pele absorver melhor o produto. Ó. Amo. Não fica meletado, não fica nada, gente. É maravilhoso. A primeira dele é o quê? Anti-inchaço, né? Gel de pepino, anti-inchaço, área dos olhos, com flor de sabugueiro. Melhora gradativamente o inchaço e olheiras ao redor dos olhos. Realmente, eu tô adorando usar ele todos os dias. Agora de creme para o rosto, tá? Que é a última fase aí. Eu vou estar usando aquele aqua gel hidratante da linha Hidraderme, ó. Aquele dago de arroz, lembra? Tô usando ele, gente. O saboninho já acabou faz tempo, né? Preciso comprar outro. Mas ficou aqui os cremes dia e noite, ó. Eu tô usando ele. Eu coloco assim, ó. Um tantinho na tampinha. E vou pegando da tampa. Pra colocar aqui no rosto. Não coloco a mão direto no gel, não, tá? Eu coloco aqui, ó. Esse tanto aqui. Acho que já tá bom. Vamos espalhar. Esse também é outro creme que... Meu Deus do céu. Que sensação boa. Refrescante, gente. Muito maravilhoso. Cheirosinho. Ó, ele absorve rápido. É um tipo de creme maravilhoso pra quem tem pele oleosa. Porque ele é em gel, né? Ele é em gel. Tem textura de gel. Então, é ótimo pra quem tem pele oleosa. Maravilhoso. Ó. Apliquei tudo. Aí eu venho dando uma batidinha. Coloquei no pescoço também. Muito importante sempre levar pro pescoço. Às vezes eu não filmo aqui, ó. Levando pro pescoço, gente. Mas eu sempre passo no pescoço. Tá tudo. Tônico, sabonete, serum. Eu sempre levo pra cá também. Ó. Pronto. Sequinho o rosto. Muito do bom, gente. Muito bom. A sensação da pele é outra. Quando a gente sai do chuveiro. E quando a gente termina a rotina. A gente já sente que a pele recebeu aqueles produtos, sabe? A pele tá maravilhosa. Amo de paixão. E vou passar aqui pra hidratar os lábios, ó. Aquele Balmy. Ultra Regenerador Labial. Que eu amo. Ele hidrata muito bem. Muito bem os lábios. Fora que ele dá uma corzinha tão bonitinha. Ele tem aquele efeito. Tipo aquele batom 24 horas. Que é verde e fica rosa. Então. Ele também faz isso. Mas a cor dele é bem sutil. Sabe? Aquela coisa bem nada mesmo. Que eu adoro. Durante o dia. Eu passo e fico o dia todo. Vocês até saem com ele também. Porque eu gosto da coisinha dele. Dele só. Pronto. No rosto tá tudo certo. Lembrando mais uma vez. Que todos esses produtos. Vocês encontram com a Neia. Tá? A Neia que é Guarulhos. E região de São Miguel Paulista. Toda região de Guarulhos é com a Neia. Então vocês que moram em Guarulhos. Só chamar a Neia. Porque Guarulhos é enorme, gente. Mas ela vai até vocês. Tá bom? Guarulhos é com a Neia. Estações de São Paulo. Trens e metrôs. É a Cintia Multimarcas. E região de Porangaba. É a Marciele. Tá? Os contatos delas estão todos aqui embaixo. Pra vocês entrar. Conversar com elas. Dá uma ligada. Chamar no Instagram. E elas vão conversar com vocês assim. Com muito carinho. Tá bom? Bom. Nos peitos. Eu saí do chuveiro. E passei o meu creme firmador de seios. Inclusive essa semana. Eu postei lá no Instagram. Que foi um vídeo que eu fiz assim. Achando que não ia dar nada. E eu percebo que vocês gostam muito desse vídeo. Foi muito bem divulgado. Muita gente até hoje comenta. Faz que acho que um ano já. Acho que vai fazer um ano que eu gravei aquele vídeo. E até hoje as pessoas vão. Assiste. Comenta. E eu continuo usando gente. Esse daqui é o meu segundo potinho. É o meu segundo frasco. E eu adoro. Continuo usando ele. Então eu saí do chuveiro. Me sequei. E passei o creme. Olha. Tá vendo que ele também já tá acabando. Passei o creminho. Que eu amo. E no corpo. Eu vou usar esse daqui. Esse maravilhoso aqui. Esse daqui é o Todo Cuidado. De acante corporal. Rosas e manteiga de karité. Vou passar ele no meu braço. Eu gosto desse creme. Principalmente no verão. Porque ele é fino. Ele é um creme fininho. Sabe? Não é um creme grosso. Então eu gosto dele por isso. Ó. Passando tudo aqui. Ai gente. Eu amo. Essa linha é muito boa, né? Tem também o creme pras mãos. Que eu adoro. E faz tempo que eu tenho ele, gente. Faz um tempão. Mas acaba nunca, cara. Gosto de usar ele. Mas quando um tempo tá quente assim. Que nem hoje, né? Porque ele é um creme fininho. É um creme grosso. E muito hidratante. Ele é fino. Mas ele é muito do hidratante. Gosto demais dele. Ó. Ele vem com 400ml, gente. É muito creme. Sério. 400ml. Tem uma linha completa. Tem vários. Várias fragrâncias. Se não me engano. São 4 ou 6 fragrâncias. E é muito maravilhoso. Tá? Quem quiser comprar. Compra sem medo. Lembrando que ele não é um creme grosso. Ele é um creme fininho. Mas se hidrata muito bem. E por último. De perfume. Olha quem vai vir. Olha quem veio. Olha quem veio de perfume. Claro, gente. Minha madeira do oriente, né? Ai, que delícia. Eu amo esse perfume, cara. É muito gostoso, gente. Nossa. Olha onde ele já tá. Daqui a pouco tá chegando na metade já, ó. Porque eu uso ele sempre. Sempre. Eu acordo, tomo um banho e quero passar ele. Porque ele tem. Ele é aquele docinho fresco, sabe? Aquela coisa de frescor, assim, gostoso. Um dia, assim, igual hoje, quente. Gente, muito cheiroso. Muito gostoso. Que é um perfume que, pra quem gosta de perfumes mais fresh, sabe? Um doce, mais um doce fresh. É esse daqui. Muito do bom. Muito do bom, meu amor. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o lecão do amor. Se inscrever aqui no canal, tá bom, minha vida? Isso aqui é um museu a semana toda. Com vídeos com a dona abelha rainha. Então, se você gosta, se você tá conhecendo, se você é uma revendedora, vale muito a pena assistir. Estes vídeos, tá bom? Te espero muito. Amanhã, seremos juntas novamente. Beijão e até lá.